bem com vocês aqui falo JP e vou mostrar uma coisa bem legal pra você é um mundo muito especial que eu já vi na minha vida um que é do que tem o olho branco, o aerobrine e eu tô no castelo dele né então ele saiu deixa ele voltar e vamos contar aqui no castelo então gente antes de mostrar o castelo dele só deixa seu like, inscreve no canal, ativa o sininho deixa muito joinha e vamos lá ver o castelo dele né aqui é os guardas que matam as pessoas ó e aqui olha o castelo, a porta do castelo aqui só pode tá tubarão, ai meu Deus pode tá uma sobrança nesse mar então vou abrir o castelo dele agora e eu vou mostrar quem que tá nesse castelo dele aqui achei, olha isso aqui, não acredito que isso tem no castelo do aerobrine meu olha que legal meu Deus, tem um portal, nossa meu Deus e tem uma armadura bem bonita aqui ó deixa eu ver o que tem aqui em cima deixa eu ver o que tem aqui em cima, deixa eu ver por aqui nossa que legal meu, já tá clareando o dia no Minecraft eu tenho medo desses zumbis nesses Minecraft aqui vamos ver aqui gente, então ali tem uma animação que vai pular ali igual do robótus eu vou pular e eu não vou morrer gente claramente aqui, eu coloquei um pouquinho de vida aqui no meu aí vou pular nessas duas partes do Minecraft aí ó, vou pular vou pular, pulei nossa, morri na quarta gente vou voltar aqui, pulei nossa, caí de novo caí na mesma marra gente vou pular, pulei eu sou péssimo nesses negócios de Minecraft, de robótus pronto pronto, pulei pulei caí de novo gente mas agora eu não vou errar pulei olha eu sou bão nesse aqui agora só pular e pronto agora eu vou testar esse aqui que é um lugar mais difícil de pular vamos, 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 vamos eita esse aqui é mó difícil eu vou mostrar pra vocês não então eu vou mostrar aqui pra vocês o manicure o manicure olha eu vou morrer, tava vendo né o cascado dele aqui nossa, o que que é esse? ele explodiu com as TNTD porque vai dobrar em TNT né e ele sai pra algum lugar, não sei onde ó, tem alguma coisa ali vamos ver o que que é isso Gilson? ai tem um Aerobrine aqui não, não Aerobrine não é o o Creeper então vamos lá passear bem devagar e cadê o Aerobrine que não veio aqui hein ele falou que ia fazer alguma coisa e cadê ele? eu só vou o Aerobrine aparece por aqui e me mata hein meu ele dá uns tapas naquele moleque lá que a mim a JP não é pra sair com o JP que é meu filho né então isso aqui é o castelo do Aerobrine então vamos 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 sair daqui veio um monte de coisa de besteira ele só me aqui é o que então vou mostrar aqui pra vocês ó cadê? achei um zumbi do Minecraft e o zumbi tá seguindo ele ó segue ele o o na nossa Krista arrebentou Jesus Amado a gente Então galera, esse foi o vídeo Então galera, deixa o seu like Inscreva-se no canal Então gente, fui pra vocês Deixa muito like Tchau, fui gente E vá lá